Ô Gilda, a dona Estela, ela foi importante nesse trabalho que o doutor Maneco desenvolveu em Santa Maria Madalena como médico? A dona Estela foi aquela grande mulher atrás de um grande homem. A dona Estela foi maravilhosa, ela fazia um trabalho de assistência social total com todos os pacientes dele, além de ter sido uma professora exímia maravilhosa, da qual eu herdei a capacidade de ensinar geografia.